Os números de afogamentos são alarmantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 500 mil mortes por ano. Só nos primeiros cinco meses deste ano, 12 pessoas morreram vítimas de afogamento na região de Rio Preto. E para conscientizar as pessoas a respeito desse perigo, ontem, ao meio-dia, foi a hora escolhida para um alerta mundial. Vários países participaram dessa ação. Mais de 130 pessoas pularam na piscina em Rio Preto para a maior aula de natação do mundo. Ao todo, 800 escolas, parques aquáticos e clubes do Brasil, Estados Unidos e de mais 24 países participaram da atividade. O objetivo dessa mobilização mundial é alertar para o alto número de afogamentos no mundo, principalmente entre crianças de 1 a 14 anos. Para o coordenador pedagógico dessa escola de natação de Rio Preto, os números são alarmantes. Então chamar a atenção do mundo através de vocês para afogamentos é uma situação muito séria. Porque morre um por minuto no mundo afogado. Então essa é uma situação que a gente tem que prestar atenção. Em Rio Preto, o aulão de natação contou com a presença de crianças, jovens, adultos e idosos, que mostraram que não há limites para aprender a nadar. Eu não tenho medo de água. Já nadei no Rio Grande, quase atravessei. Meu Deus, foi muito bom. Mas o mais importante é estar participando, que pode ver que qualquer um pode fazer. Mas os pequenos eram os mais empolgados com a atividade e muito conscientes da importância da natação. Porque se a gente não aprende a nadar, vai que acontece algum acidente que a gente não sabe o que a gente faz. Se a gente aprendeu a nadar, a gente sabe se defender. E você pode ajudar a salvar a vida de outras pessoas e ajudar a se salvar mesmo. Para o coordenador pedagógico da escola de natação, as crianças podem aprender a nadar desde bebês. E que isso pode ser fundamental em caso de um acidente. O melhor é começar como bebês. Porque você vai ter uma criança, antes dos três anos, já com prontidão aquática muito boa. Então uma criança com três anos de idade, que consegue atravessar uma piscina de oito metros, ela já tem uma prontidão aquática e uma possibilidade de salvamento muito grande. É, foi um ato simbólico registrado no mundo todo, mas a ideia é sempre chamar a atenção para os cuidados que devem ser tomados tanto por crianças quanto por adultos. A gente sabe que tem muito adulto que já está acostumado, acaba nadando muitos anos da vida e quando vai de encontro a um rio ou se não a um mar, acaba vivenciando situações perigosas. Às vezes vai para a praia, curtir o feriadão, o fim de semana, bebe um pouco a mais, fica valentão, quer entrar na água e às vezes pode acabar se afogando. E o mesmo vale para a criançada, às vezes na euforia do dia a dia, na euforia da correria, acaba indo além do limite e podem correr risco, esse risco muito grande de afogamento e que pode chegar a morte. Nós mostramos constantemente em Televerdade, em Rio Preto foram 12 casos, mas casos em todo o interior de São Paulo. Em Presidente Prudente, recentemente tivemos um caso, inclusive, no Rio Paraná, na divisa entre São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Então, que sirva de alerta e que as pessoas redobrem a atenção. Pode soar até como clichê, mas água no umbigo é sinal de perigo.